Uma mesquita na Cisjordânia e uma antiga sinagoga em Israel foram na madrugada desta quarta-feira alvos de ataques por grupos radicais. A mesquita, situada próximo de Ramalá, foi incendiada por volta das três da manhã em locais, menos duas horas em Lisboa. Presume-se que o ataque tenha sido conduzido por extremistas judeus. Na Galileia, em Shafram, um coquetel molotó foi lançado contra uma antiga sinagoga. O antigo responsável da defesa israelita e agora ministro da Ciência e Tecnologia já condenou estes ataques. Estes foram ataques brutais. O governo de Israel condena-os e eu espero que as forças de segurança e a polícia levem estes terroristas para o tribunal tão rápido quanto possível. A situação na Cisjordânia continua, entretanto, a ferro e fogo. De um lado, palestinianos atiram pedras. Do outro, as forças de segurança israelitas recorrem a gás lacrimogênio. Um guarda-fronteiriça israelita foi por fim detido esta quarta-feira por em maio ter baleado mortalmente um adolescente palestiniano.